Parabéns a você, minha palavra querida, e das felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, minha palavra querida, e das felicidades, muitos anos de vida. É a hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é, hora de um morango. Agora tem o negócio, como é que vai acontecer com o picnic? Obrigado.